I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. They are all out of bubblegum. Why are they all out of bubblegum? Oh, 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 oh! They are all in the bubblegum. Ainda não sei. E quando se for, a pessoa não realmente sabe better. Ainda não sei. E quando se você for, a pessoa se for, não sabe. O que é que está além? Ai, pelo menos que o público está ia para keyные. O que é que está lá? Não sei se você está antes de saber. Vais-me entregar a armadura sagrada e de pecinha, menino. A armadura sagrada. Pensas que te vou dar assim, sem mais nem menos? Estás a sonhar? Muito bem, rapazinho. Ai, meu Deus. Tanto ketchup. Mas... Tira-me daí. O que é isto? O meteor de Hércules. E aqui está uma demonstra essa. Estou a vir a dobrar. Tenho que ir ao alcoolista. Estás cheio de boca aberta. Barba. Fecha a boca. Mamãe. Ah, Fénix. Ainda não ganhaste. O quê? Não partirei sem me vingar. Pelo menos vais deixar-me este bracinho. Não seja ridículo, patinho. Ordeno que me largue-se imediatamente. Isto é para te manter em forma. As costas. Estás bem, mas não me alegres. Esta viagem ainda vai demorar muito tempo. Lamento muito, Eki, mas ainda não há nenhum avião que chegue antes de partir. Estás ferido? Pior, está morto. Espero que isso te sirva de lição. Ai, cabeça para baixo. Estás... 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 Estás...